Aí, com o passar do tempo, tá... Pô, você sente vontade de dar pra outro macho? Não, também. Inocente, não sentia vontade. Não sentia vontade. Aí, tá, fomos evoluindo também. Aí, uma vez, eu fui fazer uma feira da Black School. Tava lá trabalhando na feira, vendendo lá. E aí, tinha um famoso. E eu fui tirar foto com ele. Aí, pode falar o nome? Pode, você que sabe. Tava o Bambam. O Bambam. Legal, ele é na feira. Aí, tá, eu fui tirar foto com ele. Tirei foto, marquei. Trocamos contato. Ele me convidou pra comer um japa. Eu falei, ah, comer japa. Que comer japa é o quê, né? Aí, foi o primeiro homenagem masculino que a gente fez. O primeiro homenagem masculino. Caralho, que da hora! Isso. Brrrr! Brrrr! Aí, ela tava num hotel lá em Curitiba. A gente foi até o hotel. Chegamos, ela tava com uma menina que tinha subido. Levou o top 2, eu acho. O Elnes também, né? Tava competindo. Aí, transei com ele. Na verdade, foi assim. Chegamos lá, tá, todo mundo meio com vergonha. Colocou a camisinha, foi, foi, gozou. Rápido? Muito rápido! Pum, tá, Bambam! Por isso que é Bambam. Aí, eu olhei. Aí, eu não falei nada. Eu só olhei e a minha cara já não precisava falar, não precisava falar. Eu olhei assim, ele... Ai, é que eu tô atrasado, que eu preciso fazer uma presença VIP. Eu preciso fazer uma presença VIP no show do Fernando Sorocaba, que tava tendo lá. Claro! Ai, que eu tô atrasado. Eu ando sempre atrasado. Aí, eu... Tá, tudo bem então, né? É, mas realmente... Vesti a roupa e fomos pra uma baladinha, que até então já tava tudo certo pra eu e meu marido ir numa baladinha lá. Fomos na baladinha, pegamos um camarote. Não era balada liberal e a gente transou dentro do camarote. Opa! Que noite agitada! Sim, eu tava com o vestidinho, ergui e tal, meu marido me comeu lá dentro do camarote. No meio da madrugada, quem mandou mensagem? Bambam! Já estava no quarto novamente. Aí, o Lili falou, amor, o que você acha? Quer ir lá dar de novo pra ele? Eu falei, amor, não sei, né? Porque, né, gozou meio rápido. Aí, o Lili... Ai, amor, eu acho que agora ele vai fazer o serviço bem feito, realmente. E ele realmente desceu do quarto junto com a gente, entendeu? Ele não ficou lá. Realmente foi pra algum lugar. Falei, tá, então vamos lá de novo, né? Prêmio maior do que ganhar no bingo. É o nosso domingo. Olhar pro céu e ver que ele tá lindo. É o nosso domingo. Final do dia e deitar sorrindo. É o nosso domingo. Feliz em ter você aqui comigo. É o nosso domingo. Prêmio maior do que ganhar no bingo.